E ela se aproximou Sem se deixar notar Veio o gingar de leve Aqui do meu ladinho Só pra eu olhar E me disse, seu moço Levanta logo, vem dançar Como ela pode dizer tanta coisa Sem abrir a boca É só dançar Pra me tornar inteiro E fazer do seu mundo o meu mundo Esqueço até de mim Um, dois, três Definitivo assim E fazer do meu ladinho Meu mundo, meu mundo Esqueço até de mim Um, dois, três Um, dois, três E me tomou Pela primeira vez Eu fico até sem jeito De contar De cantar Porque foi tão intenso E tão sincero E não quero que tenha fim Mas afinal nada é Tão definitivo assim Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três